gente Maurício, Sandra, vocês são, olha, um espetáculo parabéns, parabéns amém, amém ô irmão, desculpa, desculpa a minha esposa os erros nossos é uma benção do céu uma benção de Deus, né? é só um tigone pode cantar um tigone aqui, bem internacional pode ser? pode tá na nossa roupa eu e a Marília nessa época nós aí, a Marília, dava tudo de novo nós abrimos mais a roda aqui, pera aí tá na nossa roupa? tá na nossa roupa tá na nossa roupa tá na nossa roupa